Olá, começa agora mais um Canção Nova Notícias Internacional. A Diocese de Leiria Fátima esteve em peregrinação, aproveitando este tempo de quaresma e estiveram em retiro, um ambiente de silêncio e oração aqui em Fátima. Sob o tema Ir ao Coração da Fé, Permanecer firmes e sólidos na fé, a Diocese de Leiria Fátima realizou neste passado domingo a 78ª Peregrinação Diocesana Fátima. O programa deste dia, inserido no espírito do ano paulino e do centenário do nascimento do Beato Francisco Marto, contou com vários momentos, tendo como momentos altos o Rosário na Capelinha das Aparições e a celebração eucarística, celebrada no recinto, que foi presidida pelo Dom Antônio Marto, Bispo da Diocese de Leiria Fátima, Dom Serafim, Bispo Emérito e por quase todos os sacerdotes diocesanos, que vieram com suas paróquias em peregrinação a este santuário. Quando tudo vai mal, ou parece ir mal, os profetas do Senhor não dizem, está tudo perdido. Antes, encontram sempre razões novas para a esperança, tal como o profeta Jeremias, que hoje acabámos de ouvir, perante as infidelidades do povo, anunciam um novo tempo de graça. Para nós, um novo tempo de interiorização da fé. Um novo tempo para dar um salto de qualidade na fé. Um convite, abrir o nosso coração a Deus. Os estandartes representando cada paróquia se fizeram presente, em cada um trazia o santo padroeiro. Os escuteiros também estiveram em grande número nesta peregrinação, representando assim a juventude da diocese. Aconteceu em Almada o lançamento do livro Coração Grande, Paz, Misericórdia e Cordialidade, do padre deoniano, padre Adérito Barbosa. Este livro foi escrito dentro das comemorações dos 50 anos do Santuário de Cristo Rei. Aconteceu em Almada, no Estenato Frei Luiz de Souza, o lançamento do livro Coração Grande, Paz, Misericórdia e Cordialidade, de padre Adérito Gomes Barbosa, sacerdote deoniano. A noite de lançamento teve início com as palavras da irmã Eliette, diretora das edições paulinas em Portugal. E logo em seguida, passou-se a palavra para o professor Eugênio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa, que fez a apresentação do livro. Este livro surge por ocasião dos 50 anos do Santuário de Cristo Rei em Almada, expressão concreta da fé de um povo no coração grande de Deus, que com seus braços abertos, acolhe uma cidade como representação de toda uma civilização. O monumento de Cristo Rei, como todos nós sabemos, vai fazer 50 anos, agora há 17 de maio de 2009. Então fui contatado por elementos da comissão que estão a organizar este cinquentenário e desafiaram-me a escrever qualquer coisa. E então, eu em vez de escrever um capítulo, escrevi um livro. E nesse livro procuro apresentar os valores fundamentais. Ora, em primeiro lugar, apresento um capítulo sobre Cristo Rei, os grandes aspectos, os títulos de Cristo Rei e a explicação dos títulos de Cristo Rei. No segundo ponto, desenvolve o valor da paz, que no fundo é o que pretende esta grande imagem que abraça praticamente Lisboa, representando o mundo inteiro. Um terceiro valor que eu apasento é o da misericórdia, que, pronto, que de uma certa maneira tímida, alguns não querem assumir. Mas nós temos que perceber que o coração de Jesus e a, digamos, da irmã Margarida Maria Lacocque e a misericórdia da irmã Faustina, tem que haver aqui uma relação. Há que refletir e tem que haver uma ligação. E por último, falo naturalmente da cordialidade. A noite ainda continuou com uma apresentação de slides sobre o livro e depois com autógrafos do autor às pessoas que adquiriram o livro. Padre Luiz Boga, para além de alguns CDs gravados, agora lançou um livro de oração para crianças. O lançamento aconteceu na FENAC, no Shopping Colombo, em Lisboa. Aconteceu na FENAC, no Shopping Colombo, em Lisboa, o lançamento do livro As Minhas Orações. Um livro oracional para crianças, escrito pelo Padre Luiz Boga. Um sacerdote da Diocese de Santarém, que ordenou-se no ano de 1990. Além de vários trabalhos como músico, Padre Boga, como é conhecido, trabalhou em canais televisivos seculares e, desde 2001, também colabora com a TV Canção Nova. Quando nós falamos com crianças, precisamos de duas coisas importantes. A primeira é entender o universo que ela percepciona e falarmos de algum modo que ela entenda o que estamos a dizer. E não é por acaso que o essencial, a criança nunca se joga pelo acessório nem pelo episódio. É sempre pelo que encontra de imediato. E imaginar o que se passa na cabeça de uma criança quando se põe numa relação com o transcendente, é sempre imaginar um universo que ela começa a sentir e a significar. E, portanto, de algum modo foi o que eu fiz com isto. De uma relação com os amigos e com o Padre, de uma relação religiosa que o Manel, que é esta figura, tem, ele passa a aventurar-se na descoberta e no entabular da amizade própria, pessoal, característica, com a sua história, com Jesus. E Jesus deixa de ser, então, uma figura distante para ser um companheiro, o amigo com que ele sempre assina na relação com ele. A apresentação do livro foi feita pelo doutor José Jorge Letria, que estudou Direito, História e História da Arte, na Universidade de Lisboa, sendo pós-graduado em Jornalismo Internacional e mestre em Estudo da Paz e da Guerra, nas Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Lisboa. O livro foi editado pela editora Oficina do Livro e foi ilustrado por Raquel Santos, que dedicou seu talento em cada página desse livro. Logo após a apresentação, o autor e a ilustradora deram uma dedicatória a todos os presentes. Chegamos ao fim de mais um Canção Nova Notícia Internacional. Mais informações acedam o nosso blog, blog.cancionova.com.br Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto